Mas, enfim, eu fico achando que sou capaz de fazer bolo. Já posso entrar em umas conversas. Pô, como você vai fazer um bolo de cenoura com o que acontece, né? Mas você já comeu o churrasco do moderno, Rafa? Você acha bom o churrasco do moderno? Quando ele faz, eu acho. Quando ele terceiriza o churrasco e fica só bebendo, cara, ele pede a mão. O Rafa, você falou que gosta de viagem e tudo, e o Vicente queria saber a sua opinião com relação a essa ideia da cultura, música, futebol, esporte, leitura, comida. Você foi para a Rússia certa vez, né? E os caras lá... Não é um lugar que você viaja que você pode falar inglês, né? Tem uma certa restrição. Tem alguma história engraçada aí? Cara, se não fosse falar nada. Porra, tem um monte, né? Tem um monte. Porque, assim, a coisa na Rússia é engraçada, porque, assim, foi um país que ficou fechado há muito tempo, né? Mas antes mesmo do... Ah, de novo, né? Está fechado de novo. É. Mas antes mesmo da... É, agora ainda mais com a guerra da Ucrânia e tal. Antes mesmo desse fechamento que teve com o Stalin e tal, os caras tinham uma cultura já antes, né? Com os que já não curtiam muito estrangeiro, né? Os caras eram muito fãs de turista, né? E foi engraçado, porque quando a gente foi para lá, em 2015, a Rússia estava num momento econômico legal, assim, e tal. As coisas eram até um pouco caras lá, tal. Mas, assim, a gente foi e meio que conversou com alguns amigos que tinham ido e tal, assistiu uns vídeos sobre a Rússia e fomos aí, né? Levamos um dicionariozinho e, cara, ninguém fala porra nenhuma de inglês lá. Mas também ninguém fala porra nenhuma de inglês aqui, né? Então... É... É que a gente sempre acha que... É que Hollywood... É que Hollywood inventou que o mundo fala inglês, né? Mas o mundo não fala inglês porra nenhuma, velho. Então, você vai para os lugares que acham que você vai falar inglês, os caras te acham que o cara tinha de louco, né, cara? Aí, você no meio de Moscou lá, você fala, please, where is the... Tipo, meu, o quê, cara? O que você está falando? E aí... A gente tinha um dicionariozinho e a gente ficou hospedado no Airbnb numa casa de uma... de uma menina que falava inglês muito bem, que ela tinha estudado numa escola britânica. Então, entre a gente na casa, a gente se comportava bem e tal. E ela escrevia as coisas para a gente em russo, em cirílico, para a gente mostrar o papel escrito para a galera que não sabia falar inglês, né? Então, tiveram várias cenas engraçadas em relação a isso, né? Teve um dia que a gente saiu do metrô e estava um puta frio, assim, e tinha uma barraquinha de camelô, assim, vendendo café, né? Um monte de coisa tinha café. E eu queria falar para ela, para a moça que estava vendendo, que eu queria um café com leite. Tinha café com leite, né? E aí, ali, coffee. Coffee, todo mundo entende, né? Mas e o resto, né? E aí eu lembrei, cara... Mas fora o leite! Eu lembrei do filme Laranja Mecânica, cara, que os caras, quando estão tomando leite, eles falam o nome do leite em russo, que, para a gente, é moloco, né? Só que, meu, a pronúncia dos caras é outra, é óbvio, né? E aí, eu fiquei falando para a mulher, é... Moloco, moloco, e ela não entendia, tipo, que porra é essa e tal? E aí, uma hora, eu falei para ela, assim, mo... Ela entendia o que eu queria ler. Cara, eu estava... Eu estava totalmente homem das cavernas, desenhando no chão já, né, cara? Dá um giz que eu desenhar no chão, dá um carvão, né? Eu só quero leite, cara. Então, falei, pô, na... Para eu saber, não sei se era frango ou carne, eu fazia, né? Imitava uma galinha e tal, frango, né? Mas era engraçado, né? No final, a gente fazia até os russos rirem, né? Porque, meu, o cara imitando uma galinha no restaurante, né, meu? Ai, meu Deus do céu... Esses brasileiros... É... 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 Obrigado.